Ó, os envolvidos tá de volta um recadinho pra sapeca Fluxo nas quebrada, tá tipo Mandela Quem gosta assim em Brás e quem não curte observa Sabe como tá? Sabe como tá? Tá um vucu-vucu, é um vucu-vucu, é um vucu-vucu Nas favelas, é um vucu-vucu, vucu-vucu Vucu-vucu na favela, tá como? Tá tipo Mandela, tá tipo Mandela É que o baile tá lotadão e eu vou passar essa roupa Vou passar sarrando nela Vou passar sarrando nela Vucu-vucu, é um vucu-vucu, é um vucu-vucu Nas favelas, é um vucu-vucu, vucu-vucu Vucu-vucu na favela, tá como? Tá tipo Mandela, tá tipo Mandela É que o baile tá lotadão e eu vou passar sarrando nela Vou passar sarrando nela Sa, 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 na novinha louca Com o drink na mão, com o beck na boca Com o drink na mão, com o beck na boca Zona norte e zona leste, tá tipo Mandela Zona sul e zona oeste, tá tipo Mandela Interior e litoral, é um vucu-vucu, vucu-vucu Vucu-vucu nas favelas, é um vucu-vucu, vucu-vucu Vucu-vucu, é um vucu-vucu, é um vucu-vucu, vucu-vucu R7 tá como? Tá tipo Mandela Caralho, mas é que barulho doidão E eu vou passar sarrando nela Vou passar sarrando nela Os envolvidos tá de volta, um recadinho pra sapeca Fluxo nas quebrada, tá tipo Mandela Quem gosta se embrasa e quem não curte observa Sabe como tá? Sabe como tá? Tá um vucu-vucu, é um vucu-vucu, é um vucu-vucu Nas favelas, é um vucu-vucu, vucu-vucu Vucu-vucu na favela Tá como? Tá tipo Mandela Tá tipo Mandela É que o baile tá lotadão E eu vou passar sarrando nela 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 Vucu-vucu, é um vucu-vucu, é um vucu-vucu Nas favelas, é um vucu-vucu, vucu-vucu Vucu-vucu na favela Tá como? Tá tipo Mandela Tá tipo Mandela É que o baile tá lotadão E eu vou passar sarrando nela Vou passar sarrando nela Tá, 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 tá Na novinha louca Com o drink na mão Com o beck na boca Com o drink na mão, com o beco na boca Zona norte e zona leste, tá tipo Mandela Zona sul e zona oeste, tá tipo Mandela Interior e litoral é um vucu-vucu, vucu-vucu Vucu-vucu nas favelas, é um vucu-vucu, vucu-vucu Vucu-vucu, R7 tá como? Tá tipo Mandela, tá tipo Mandela O baile tá lotadão e eu vou passar sarro Vou passar sarrando nela Vou passar sarro, vou passar sarrando nela